Música Não é esse ponto aí E um... E um... Um... sechs... Salih... E um... E um... J madre... Fica direto e baixo! 2, 3, 3 Mais um! Vai! 3 Fica com o lateral! Fica com o lateral! Fica direto e baixo! 3 Swing! 1, 3 2 Swing e um swing cruzado! 1 Swing e um baixo! Vai! 1...2... vai de novo faz a mão 1...3... cruza e cruza 1...3... ae... levanta e neve levanta e neve levanta e neve levanta e neve ae... Aplausos Aplausos